Música Hoje será realizada no Amfiteatro Maior do CLCH a terceira jornada universitária em defesa da reforma agrária. A programação começa às 6 horas da tarde com duas exposições itinerantes. Às 7 da noite serão exibidos dois vídeos, um sobre os 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás e outro sobre o dia 29 de abril de 2015 em Curitiba. Às 7 e meia da noite será realizado um debate sobre a violência contra os trabalhadores do campo e da cidade. A entrada para a jornada universitária em defesa da reforma agrária é gratuita. Música Música